Amém 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 Senhor recebe o que nós estamos fazendo Para a glória do teu nome Senhor obrigado Senhor pelos filhos Que eles sejam Senhor como o Senhor foi um dia quando o filho Obediente Senhor Nós te agradecemos Senhor por cada criança nossa Senhor Nós queremos com esse ato Senhor Que elas aprendam Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Aí O pezinho das mamães está limpo né Só para simbolicamente Pode ser mais rápido Amém Amém